Dani, o que? Tá ligada que hoje é o seu último dia de aula? Não, não, não me fala isso, não, não! Hoje é o dia da limpeza geral, tá? Então a gente vai se preocupar em ouvir a música pra guardar o tempo certinho que a gente tem que fazer se concentrar, tentar guardar os tempos de música fazer tudo com a perna esticada fazer em ponta, cuidar dos detalhes porque a coisa que tem você já sabe, né? Só pra gente fechar os detalhezinhos pra no vídeo ficar linda! Tá mal, tô parada Partiu, dançou! Partiu o que? Dançou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! sozinha. Você viu que eu não segurei nenhuma bacinha. Na minha versão também não. Então, mostra que você tá bem segura. Tá. E que agora conta de tudo bonito, porque você vai ver uma relembrada boa. Não, faz o negocinho. Faço. Aqui, né? Que a gente vai parar aqui. Essa perninha, ela sai, cola o pezinho do joelho, ó. E gira. E já baixinho. E já baixinho. Deixa eu fazer isso, mano. Ó, faz com essa sua barra aqui. Faz com essa sua barra. Ó, sobe a dobrinha do pé. Aí você vem girando. Vem girando, bota a mãozinha atrás e já encaixa. Isso. Agora a outra perna é a mesma coisa. Sobe e volta. Aí aqui dentro que você vai ajeitar a mão pra girar. Pra você poder girar grandona. Bota a mão de novo e faz o namazel. Isso. Aí, fechou. Daí você tiver que fazer os peitos. Tá. Tá bom? Tá. Tá amando. Tá gostando, né, mãe? Amando muito. Então, Felizelda. Então. Guardou. A gente vai, ó. Guarda esse tempo. Faz com mais calma. Igual da primeira vez que eu fiz, mas senti na música. Respira mais rápido. Respira mais rápido. Pra guardar um tempinho. Bele, bele, bele. Ó. Não fui eu. Não fui eu. Eu não peidei, eu juro. Desculpa, gente. Não fui. É que o esforço é muito grande. Eu peidei. Eu não peidei. Se eu peidasse, eu falava. Não, né? Tá chorando assim. Tá sentindo aqui? É outra coisa. Vai dar lá. Eu vou ele rapidinho e já volto. Não. Não, né? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, caminhou, 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 tem, 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 tem que a gente vai aprender uma técnica. Olha só, caminhar tem um segredo. Porque quando a gente anda na rua, no chão, em qualquer lugar, a gente não anda assim, pra frente, né? A gente tem que criar um efeito tipo o Michael Jackson, assim, tipo... Walking dead. Walking dead. Quando a gente vai caminhar, quando eu desce, quando eu desce, quando eu tô lá em cima, quando eu subo, quando eu subo lá no colo com a passagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter o pé, pra saber andar caminhando. Aí, como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, pra eu criar o efeito que eu tô andando, pra as pessoas verem eu andar, eu tenho que conseguir manter a perna mais esticada que eu quiser. E criar esse efeito aqui, ó, eu piso na frente e volto um, 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 eu piso e volto um, tá vendo? E se eu conseguir dobrar menos a perna e ficar mais firme aqui, ó, tá, 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 dobrar menos o joelho, eu vou ter um efeito mais bonito. Ah, entendi. E aí, lá em cima, isso vai ficar assim, ó, eu tenho que empurrar muito forte, pra ficar bem amostrada. Isso. Pra eu fazer o pá. Ah, é pra frente. Pá. Pá. Entendeu? É pela frente. Eu tenho que ficar bem amostrada no colo. E andar em direção. E andar em direção, olha. Com o pé fazendo como? Pá. 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 A gente só precisa de três pás. A gente só precisa de três pássaros, tá, 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 tá. A gente só precisa de três pássaros, tá, 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 tá. Pá. Pá. A gente já viu que tá aplicando um pouquinho? Pai aqui, só de novo, só de novo, só de novo, só de novo, só pode ter tempo. Tá à toque? Vem. Aprendi! Daí! Tu é c******! Vamos tudo? Vamos! Aprendi! Para que? Para! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto